Neste lugar esplendoroso que é o Brava Beach, do grupo Brava Beach, você encontra a Agro Jardins fazendo o ajardinamento lindo aqui em torno da piscina. Pois então, Márcio, aqui foi até um desafio. O cliente queria utilizar mais umas palmeiras no entorno da piscina para fazer com que ela ficasse cada vez mais tropical. E aqui, Márcio, utilizamos a palmeira triangular, que é uma palmeira boa tanto quanto as outras espécies, porém tem boa resistência ao vento do mar. Um vaso de concreto de um tamanho gigante, Márcio, para compor essa planta. E como forração, a Lizimac e a Varia Gata para fazermos um acabamento. E daí, Márcio, temos essa qualidade, esse acabamento no entorno dessa piscina com esse conjunto que nós montamos, Márcio. Para combinar com a qualidade dos parceiros, JA Rust, FG Construtora, Ciaplan, Riviera e Agro Jardins Garden Center. E aí E aí E aí E aí E aí E aí